Eu vou ensinar pra vocês uma maneira que eu dobro meias e que não esgasta essa parte aqui de cima do elástico da meia, né? Porque normalmente a pessoa faz assim, enrola, faz aquele bolo que fica esgastando o elástico da meia. E a maneira que eu vou ensinar aqui não acontece isso. Então, o que a gente vai precisar, então? A gente vai precisar do par de meia e um dos lados nós vamos deixar com o desenho, que a meia estiver pro lado de fora, assim, normal. E o outro, a gente vai desvirar a meia. Ó. E o desenho vai ficar pra dentro, tá vendo? A gente coloca um par em cima, uma meia em cima da outra. Ó. O que tiver o desenho pra dentro você põe em cima e o outro você deixa embaixo. Assim. Daí você vira, faz aqui, dobra uma vez, dobra duas vezes e agora você junta aqui, ó. E fica bem dobradinho, ó. Fica um pacotinho também. Aí você pode pôr tudo de pézinho. Ou pode colocar uma na frente da outra. Eu vou fazer novamente pra ver se vocês entenderam, ó. Aqui tá os pares iguais, tá? Eu vou desvirar o par. Vou colocar em cima do outro par. Do outro pé, no caso do par. Viro, faço uma dobra, duas dobras e agora aqui, ó. Pode ver que os desenhos estão aqui. Você vai pegar aqui e vai puxar pra cima. Ó. Olha só como fica bem prático isso aqui pra mala de viagem. Não ocupa espaço. Não esgassa. Pode ver que não esgassa o elástico. Tá vendo? Fica bem fininho mesmo, ó. E fica... É uma maneira de organizar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho